Sejam bem-vindos. Com este vídeo nós vamos atender José Maria Araújo de São Paulo, Francelino Souza da Paraíba, Adalgisa Miranda e Petra Luíde de Minas Gerais. Basicamente a pergunta desses quatro amigos é sobre a data de pagamento do 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Eles ficaram sabendo através de vídeo do Youtube que as datas já estavam confirmadas para este ano de 2020 e nos perguntaram se realmente procede. Vejam. Como vocês podem ver, 14º salário, quem vai receber e veja as datas de pagamento. Na realidade isto não procede, não tem nenhuma verdade, nada disto é verdade. Não poderia existir data de pagamento do 14º salário porque ele ainda nem foi aprovado. O 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS está no Congresso Nacional, mais especificamente no Senado Federal. A ideia legislativa que foi transformada em uma sugestão legislativa agora é um projeto de lei e precisa tramitar. Depois que ele for aprovado no Senado Federal, ele ainda vai para a Câmara dos Deputados. Vejam que quando um projeto chega no Senado Federal ou na Câmara dos Deputados, tem que ir obrigatoriamente também para outra casa legislativa. São as duas casas que compõem o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Se este projeto de lei, que ora tramita no Senado Federal, for aprovado no Senado, for aprovado na Câmara dos Deputados, ele ainda seguirá para a sanção do chefe do executivo, no caso, o Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Então, por hipótese alguma, essas datas poderiam existir. O que acontece com chamadas deste tipo de vídeo ou desses tipos de vídeo é apenas para dar visualizações ao canal. Pessoas que fazem este tipo de chamada sensacionalista ficam entre a ética e a ganância. Quando eu falo ética, é passar para os seus seguidores o que realmente aconteceu. Com respeito, com veracidade nos fatos. E a ganância que eu falo é a ganância pelo dinheiro, pelos likes, pela visualização do canal. E a gente nota que são pessoas que ficam nesta corda bamba entre a ética e a ganância. E termina a ganância prevalecendo. Isto não tem nenhum fundo de verdade, nem poderia ter. Como vocês acabaram de ver, ainda há muito caminho a ser percorrido. Tanto dentro do Senado Federal, quanto dentro da Câmara dos Deputados. Até que chegue às mãos do Presidente da República, que se Deus quiser, ele sancione. Aí é publicado em Diário Oficial da União, passa a valer, e o Governo Federal publicará as datas. As datas que foram publicadas como já certas para o pagamento do 14º salário. Apenas alguém pegou as datas que sempre acontecem, esses pagamentos. E através de uma bola de cristal, fez um pensamento futuro. Quer dizer, há uma espécie de adivinhação. Tudo isso em favor ou em nome do famigerado like. Repito que o cidadão fica entre a ética e a ganância. E, na maioria dos casos, a ganância prevalece. Vejam que no jornalismo sério, essas chamadas também acontecem. Porém, dentro do assunto e dentro da ética que o jornalismo exige. Quem dá uma notícia dessa, quer aguçar a curiosidade das pessoas. Isso acontece sempre nos jornais, quando em primeira página, aquelas manchetes para chamar a atenção. Porém, são manchetes verídicas. Apenas há aquele enfeite para que o cidadão se interesse em ler a reportagem. Neste caso aqui, não. Neste caso é uma enganação. É um engudo. A pessoa que faz o vídeo está usando da boa fé das pessoas para disseminar notícias que não são verdadeiras. E isto faz com que comece a notar já as pessoas que não há nenhuma credibilidade quando a pessoa lança uma notícia dessa, uma espécie de vídeo dessa. Como vocês podem ver, a chamada é bem clara. 14º salário. Quem vai receber? Até aí tudo bem. Agora dizer, veja as datas de pagamento. Aí é forçação de barra. Como falei, o cidadão escolheu a ganância em vez da ética. Isso está ficando bastante comum no YouTube e a plataforma já deveria ter tomado uma providência há muito tempo. Vejam que por conta de chamadas sensacionalistas ou até chamadas para fazer medo aos idosos, pessoas já foram até hospitalizadas. E há casos, como em Minas Gerais, que um cidadão tentou o suicídio. Vejam a que ponto nós chegamos. Tudo isso por conta do famigerado like. Vejam que num vídeo de 15 minutos, a pessoa passa 12 minutos pedindo likes. Isso já falamos aqui várias vezes. Não vamos repetir. Nós apenas estamos respondendo aos quatro amigos que nos ligaram. José Maria, Francelino, Adalgisa e Petra. Essa notícia que vocês leram, isso não é informação, isto é desinformação. É apenas uma notícia. Não tem nenhum fundo de verdade. Vejam que se o projeto ainda tramita na primeira fase no Senado, ainda vai ser discutido, provavelmente aprovado. Vá para a Câmara, depois para a sanção presidencial. Por nenhum motivo, poderia já ter as datas de pagamento. A pessoa que fez o vídeo, continua escolhendo a ganância em vez da ética. Este é o problema. E nós vamos continuar aqui, batendo na mesma tecla. Até que entendam, ou a plataforma do YouTube tome uma providência. Vejam que são chamadas que não tem nada a ver com a verdade, com a veracidade dos fatos. Eu falei aqui já em vídeos anteriores, eu prefiro que o canal tenha cinco, seis visualizações. Não faço muita questão. É um canal pequeno e realmente não é este o nosso objetivo. Desde que, vejam bem, desde que a notícia seja verdadeira, seja verídica. Que eu não sinta vergonha por estar enganando os outros. Nosso canal aqui não faz este tipo de engodo. Vou repetir para ficar bem claro e pouco estou me lixando se a pessoa vai gostar ou deixar de gostar o que nós estamos dizendo aqui no canal Fênix de Informação. Isto é, um engodo. A pessoa escolhe a ganância em vez da ética. Esta é a verdade. Então, aos amigos que nos perguntaram, provavelmente este ano de 2020, tenhamos, se tudo caminhar bem, se passar no Senado Federal, se passar na Câmara dos Deputados, se o Presidente da República sancionar, teremos, com a graça de Deus, o 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Quando eu digo, poderemos ter ou teremos, porque depende de muitos fatores. Todos estamos na torcida pelo 14º salário. E os motivos, nós já dissemos aqui várias vezes. É bom para todos, para os aposentados, para os familiares que estão vivendo às custas dos aposentados por causa da pandemia, para a própria economia do país, nos meses de dezembro deste ano e janeiro de 2021, dizer que o 14º salário está certo, confirmado, não é verdade. Porque ele não foi aprovado. Muito menos dar as datas de pagamento. Nesse caso, a pessoa extrapolou todos os limites possíveis do bom senso e da responsabilidade. Esta é a verdade. Mais uma vez, a pessoa escolheu a ganância em vez da ética. Hoje é quarta-feira, 29 de julho de 2020. Muito obrigado a todos. Legenda Adriana Zanotto